Cada, cada dia é um baile, cada baile é um kit Cada kit, uma lupa, cada lupa, um cordão de ouro Essa é relíquia, meu parceiro, se liga só Toda quebrada tem, na sua também tem Aquele mano que fechou uma tatuagem aqui no braço Que meteu um diamante na cara Escreveu o nome da mãe aqui, Marlene Você fala, volte, fiote, ele pensa que ele é o bichão Se pá, ele tirou uns dias Cê é louco, mó revolta com o sistema, parça Mó veneno lento Tem os malandrão 2022, modelo 23 Tem aí também, cê é louco, aqui também Aí na sua quebrada tem também os falsos milionários Os do Blade Rico Que desce os combos na balada, tá devendo todo mundo Não paga uma pensão, tem também Aqui também, meu parceiro Tem na sua quebrada Aquelas minas, que às vezes ela tá sorteira mesmo Tá solta, solta, solta Mas cada dia ela chega de carona com um no barraco Ou cada dia ela dá um rolê com um cara diferente Com um carro diferente E isso é só problema dela Mas a vizinhança fala assim Tá vendendo o corpo Ah, como que ela ia comprar essa bizinha mais? Não é nem com roda raiada É a bizinha mais Freia disco, roda de liga Tá vendendo o corpo Tem aquelas velhas fofoqueiras que falam desse tipo de... Tem? Então nós estamos falando do mesmo rolê, meu parceiro Aqui na quebrada não é diferente As meninas saem o rolê Dá um pião com um, dá um pião com outro E as velhas fofoqueiras falam que elas tão vendendo o corpo E muitas vezes não é Elas só tão curtindo a solteirice delas Ou tem os mano que fechou um braço Levou uma geral A tia não entende que ele só tá levando uma geral A tia já falou Aquele seu amigo lá Foi preso, viu? É, porque tem gente que acha que levar geral é ir preso Tá ligado? É aí também? É levar a fita Mas deixa eu falar Hoje eu vim falar sobre Não nos importarmos com a opinião dos outros Você já percebeu Como nós perdemos tempo na nossa vida Se importando com a opinião dos outros? Você tá doido, pai O que que vão pensar? O que que vão falar? Será que vão me aprovar? Será que vão me reprovar? Desaprovar? Será que vão cornetar eu? Será que vão falar nas minhas costas? Será que vão colocar o dedo na minha cara e me julgar? Mas por que que nós nos preocupamos tanto? Se não são essas pessoas que pagam as nossas contas Se a gente rala pra pagar nossas contas Se nós rala pra resolver os nossos B.O. Por que que nós estamos nos importando com o Zé Povinho, mano? Você já percebeu? Não, mas que eu tô com um carro aqui Agora eu tô querendo pegar uma casa ali Só que pra eu pegar a casa ali Eu vou ter que abrir mão do carro aqui O que que vão falar? Vão falar que eu tô quebrado? Vão falar que eu fali? Vão falar que eu quebrei? E o que muda na sua vida, meu parceiro? O que muda na minha vida? Na nossa vida? O nosso padrão de vida? O carro que nós vamos andar? A roupa que nós vamos usar? Só pertence Só diz a nós mesmos Pertence a nós mesmos essa informação Zé Povinho só tá aí pra especular E falar da vida alheia Bota a coisa na cabeça A sua vida não vai mudar nada Pelo que os outros vão falar ou não Não muda nada Você tá me entendendo? Se hoje você ir lá e falar pro meu agiota O netinho tá bem das pernas O netinho tá ruim das pernas Ele não tá nem aí Ele quer me emprestar e quer ganhar os juros dele E só Se você falar O netinho é ruim pra pagar Ele arrebenta na bala Ele não tem medo de emprestar Ele fala Ele é ruim de pagar Mas eu ele pago é certinho Ivral Eu não preciso mostrar que eu tô bem Pra fulano Pra cicrano O agiota me empresta dinheiro Eu tô no bem ou tô no mal O banco vai emprestar dinheiro Você tá no bem ou tô no mal Mas eu tô com o nome bonitinho ali Os outros podem falar mal de você Mas se o nome tiver da hora Ele no banco tá com o score maneiro Ele vai te liberar o crédito A grana Agora família Vamos parar de nos importar Com o julgamento das outras pessoas Seja a vizinhança Seja a igreja Seja a família Ou o patrão Seja quem for Vamos parar de nos importar Com a opinião alheia A nossa vida tá aí Cheia de projetos pra acontecer Cheios de planos Para serem realizados Concretizados Aquilo que você sonhou Você vai realizar Mas a gente perde tempo Porque se importando Com a opinião alheia Outra coisa que eu queria falar com você Não compare a sua vida com ninguém Não perca o foco Não perca tempo Comparando a sua vida com ninguém A sua vida Ela é só sua Ela diz Somente a seu respeito Pare de se importar Com o julgamento das outras pessoas E jamais Jamais Deixe de fazer uma coisa Pensando na desaprovação Das outras pessoas As pessoas são frias As pessoas são maldosas As pessoas são falsas Elas vão bater nas suas costas Elas vão fingir que estão no seu time Que estão no seu barco Mas se o seu barco Entrar uma água Se o seu barco Afundar Se você Sofrer um naufrágio Você vai estar sozinho no barco Tentando remar Tentando pegar com o balde de água E jogar pra fora do barco Pra tentar sobreviver E as pessoas E as pessoas vão estar de longe Só aqui Foi mal aí Eu lamento E é assim que funciona Então bota uma coisa na sua cabeça Não deixe de fazer nada Pensando no julgamento Das outras pessoas Ah, eu quero fechar meu braço Na tatuagem Quero fechar minhas costas Quero meter a tatuagem na cara Vamos falar de emprego Pra você ter um emprego Você depende de terceiros Ó, aí sim Se você tiver com o braço fechado Com a cara fechada Onde você vai conseguir emprego? Não, Netinho Hoje tá tudo muito popular Tá tudo muito comercial A tatuagem tá globalizada Hoje tá de boa Beleza? Cada um por si Se você achar que tá de boa Você vai Eu, por exemplo Eu tenho um monte de coisa Aqui na minha cabeça Que eu falo Véio, vai fechar uma porta aqui Vai fechar uma porta ali E eu tenho minhas vontades Meus desejos E eu tô me segurando aqui Tá ligado? Mas aí você vai ver Mano, isso aqui me atrapalha Isso aqui não atrapalha Isso aqui eu vou atrás É a minha tatuagem É a minha moto grande É o meu carro baixo Eu quero botar o story Eu viro um funk Eu quero botar o story Eu vi no louvor A vida é sua Aí, nego Você tá induzindo a pessoa Não, não, não Ninguém induz ninguém A vida é de cada um E se você tá indo Pela cabeça dos outros Quase te peguei E pedi longo Vagabum Se você tá indo Pela cabeça dos outros Você tá, ó Perdendo tempo Então a visão é essa Tem a mina que dá rolê Cada dia ela chega Num carro diferente Tem o Mônica Malandrão 2002 Módulo 23 Tem os falsos milionários Do Blade Rico Cada um tá vivendo Sem se importar com os outros E por que você Que é uma pessoa da hora Tá se importando Com as outras pessoas Se na sua vez Ninguém se importa com você E por que você Tá se importando Com as outras pessoas Se na sua vez É tudo no seu É você que, ó Se explode sozinho Por que você tá Perdendo a sua paz Perdendo a sua brisa Preocupado com as outras pessoas Com a vida da sua mãe Com a vida da sua irmã Com a vida do seu irmão Se são pessoas Que não tão nem aí Pra você Tão vivendo a vida deles E você que se exploda Por que que você Você faz o inverso Você não entendeu Que na prateleira da vida Você tá em outro lugar Você tá colocando Essas pessoas aqui E essas pessoas Tão colocando você aqui Ouça Preste atenção Olhe pra prateleira da vida Onde as pessoas Tão colocando você Não, tá me colocando Num lugar de prestígio Vou fazer o mesmo Tá me tratando bem Vou fazer o mesmo Tá dando um gelo em mim Vou fazer o mesmo A vida é feita De tomar lá da cá Deu, devolve Deu, devolve Ai, negro Isso aí adoece Não Isso se chama justiça Eu faço assim Me tratou bem Eu trato bem Quer eu longe Eu quero mais ainda E vida que segue Tá bom? Porque de pessoas ruins Já basta Vamos atrás das coisas boas Dos relacionamentos bons Então guarde essa palavra Não se importe Com o julgamento Das outras pessoas Eu sou muito mais você Nessa guerra Firmeza? Tamo junto é nóis Se para nós é feliz E nem sabe Se reclamar Só agradece Esse final de semana Sábado e domingo Dia 10 e 11 de setembro Estaremos no Batatás Car Show Acabando com tudo Você tá doido, velho Batatás Car Show Dois dias De muita festa Aqueles caminhãozão com som Aqueles carros baixos Som automotivo Grau de moto Blum Muita coisa Ah, etapa de motocross também Você tá louco Batatás Car Show Esquece Tamo chegando Se para nós é feliz E nem sabe Família Sem reclamar Só agradece Deixe seu like Seu comentário E é nóis